Não vou dar pra trás, não vou dar pra trás, podem me enfrentar em qualquer lugar, não vou dar pra trás, vou ficar aqui. Esse é o caso de Casper, um cachorro que enfrentou 11 coiotes pra salvar o rebanho de seu dono. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, seu contador de casos da internet. Casper é um cachorro da raça Cão das Montanhas de Pirineus, e ele ficou absurdamente ferido depois de tirar a vida de 8 coiotes e colocar 3 pra correr. O caso tomou fama e ele ficou famoso na internet. E o motivo é óbvio, ele teve a coragem de enfrentar 11 animais mais fortes do que ele. E com toda a certeza do mundo, muitos cachorros vão se chamar Casper, porque demonstra bravura e coragem.